Olá, sou a Tânia Mara Rezende, diretor da marca Intima Passion e vim convidar você para conhecer o nosso stand na 20ª Felinju. A Felinju acontece dia 29, 30 e 1º de maio. Nós estaremos com toda a coleção no stand e também aqui na loja. As peças estão incríveis, lindas. A inspiração para essa coleção foi Veneza e nós teremos também desfile exclusivo da Intima Passion e um delicioso coquetel para você e as lindas peças esperando vocês. Vem conferir!